Olá meus ouvintes, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Aqui estamos para mais um momento de reflexão. A nossa meditação de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, Lucas 17, e o verso de número 32 que diz-nos assim, Quem está dizendo para lembrarmos da Mulher de Ló é o próprio Senhor Jesus. A história desta mulher encontra-se registrada no livro de Gênesis 19. A história da Mulher de Ló pode ser contada em poucas palavras. Como habitante de Sodoma, ela estava familiarizada com a imoralidade daquele lugar. Mas pelo fato de Deus querer mostrar a sua misericórdia, ela e sua família foram poupadas do julgamento que destruiu Sodoma. No entanto, o anjo que Deus tinha designado para tirá-los de lá, teve quase que expulsá-los da cidade. Deus exorta e apressa a todos a saírem de Sodoma. Ele não quer que o pecador morra, mas que ele se converta do seu caminho e viva. Por meio dos anjos, Deus tomou Ló pela mão. Por assim dizer, como alguém pode recusar ir com ele? A Mulher de Ló olhou para trás. Ela se virou para contemplar a cidade em chamas, na qual havia deixado todas as suas posses e também o seu coração. Talvez alguns pensem que isso não seja tão mal. Mas ela agiu em absoluta desobediência à ordem expressa de Deus que foi. Não olheis para trás. Ela não suportou abandonar a vida em Sodoma. A mesma vida que tinha trazido o julgamento de Deus sobre a cidade. Ela foi indiferente diante dos problemas existentes ali. Ela não levou a sério o perigo que estava correndo, desobedecendo a Deus. Ela foi embora do lugar apenas fisicamente, mas seu coração permaneceu lá. A maneira com que você se recusa a sair do seu padrão de vida antiga é o que te mantém preso. Você ainda não foi para lugares novos, porque você ainda está preso a lugares velhos, a acontecimentos passados, a coisas que foram destruídas. Infelizmente, existem pessoas que vivem assim, apegadas a acontecimentos passados, a coisas passadas, a coisas destruídas. Não avançam para o novo, não mudam de nível. Aí vivem parados como estátuas. É melhor você crer no propósito do céu do que se perder com a proposta e ilusões da terra. Tem coisas que você tem que deixar. Fazer como Bartimeu fez. Ele deixou a capa. Não tem como você se encontrar com Deus e não deixar algo para trás. Você precisa deixar algo seu para receber algo dele. Todas as vezes que você muda de posição, Deus se dá uma nova direção. Entenda que Deus não tolera um coração dividido. Aquele que deseja seguir a Jesus tem que tomar uma decisão firme. Ou o mundo, ou a Jesus. As vezes Deus te manda sair de alguns lugares, de alguns ambientes. Mas vai ter horas que Deus vai te pegar pelas mãos e vai te arrancar de lá. Se lembre que Jesus não anda com quem está enrolado. A sua ordem sempre será, desamarre. É como ele mandou fazer com Lázaro, desataio-o. A mulher de Ló pensou, será apenas uma olhadinha. Mas foi essa olhadinha que lhe trouxe o fim. Não sejas como ela. Não deem uma olhadinha. Uma escapadinha. Um traguinho. Um beijinho. Um golinho na bebida alcoólica. Uma cheiradinha na cocaína. Uma assistidinha em um filme obsceno, mas pesado. Um pulinho. Não tem essa de, será apenas uma baladinha queirei. E mais nada. Não tem nada de mais. Não há possibilidade de você ter ambos. Ou você escolhe o céu, ou Sodoma que é a destruição. O caminho do mundo é sempre ruína. Já o caminho da fé é a salvação. Este caminho exige renúncia, mas no entanto, o esforço valerá a pena. Não olhe para o monte. Não olhe para o monte chamado Calvário. Lá tem a tua salvação, a tua saída. Não olhe para trás, para situações passadas. Mas continue olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Um abraço.